Ô Joquebete, Moisés não vai morrer Eu posso ouvir o choro do bebê Joquebete, Moisés não vai morrer Eu posso ouvir o choro do bebê Fizeram um feitiço contra tua família Olha como ele desfaz, olha como ele desfaz Fizeram um feitiço contra tua família Olha como ele desfaz, olha como ele desfaz Fizeram um feitiço contra tua família Olha como ele desfaz, olha como ele desfaz Fizeram um feitiço contra tua família Olha como ele desfaz, olha como ele desfaz E aí